Sem liderança de direita, a mídia, de novo, tenta usar Obama para atacar Lula, mas se dá mal. Esse é o tema de hoje. Bom, o meu nome é Carlos Henrique Machado, do blog Antropofagista. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, mas gostaria antes de pedir para vocês que se inscrevam no canal, dêem um like, compartilhem, se vocês gostarem do vídeo, logicamente. E se puderem, dê uma chegadinha lá no nosso blog Antropofagista, e como vocês vão ver lá no final de todas as matérias, que a gente pede uma contribuição, o mínimo que seja, para a gente trocar o nosso barco aqui. Mas vamos lá. A Folha agora que fez a entrevista com o Obama. Logicamente, como a direita, depois dos golpes, o apoio integral da mídia, Folha, da grande mídia, Folha, Globo, Estadão, Veja, aquela coisa toda, não admitir em hipótese de nenhum governo popular no Brasil, esse é o problema, e o pessoal, nós estamos vivendo repetir agora o modus operandi deles, quer dizer, agora com boulos para poder proteger o Tucanistão, né? Na verdade, o Covas é o último sobrevivente do Tucanistão, que na verdade é utilizado pelo Dória, né? A gente tem sempre que lembrar que quando está falando do Covas, nós estamos falando, na verdade, do Dória. O Dória ocupa praticamente a condição de governador e prefeito de São Paulo, e tem 70% de rejeição. Então, o negócio está complicado para a direita, a gente não tem Bolsonaro, que eles tinham apostado nele, quer dizer, o cavalão virou um burro paraguaio, não é nem um cavalo paraguaio, é um burro paraguaio, e ela não sabe o que faz com ele. Então, sem ter nada para colocar no lugar, o Moro é um touro sentado, tá? Não consegue dar uma ameaçada de querer ser um possível candidato para 2022, mas não dá, não engrena, não funciona. Primeiro que ele fala mal para burro, mentiroso, cheio de pegada, e nessa entrevista, ele acaba sendo confirmado isso, né? Já tinha falado lá no Bial um pouco isso, o Obama, né? Aqui no fundo, isso reflete, exato, o Obama, eu não estou aqui para discutir o Obama, está longe de eu confiar em Obama. O Obama promoveu o golpe aí na América Latina toda, estava por trás, aquele jeito dele ensabuado. Para mim, não quer dizer nada. Mas como nós estamos agora aqui, os golpistas, moderados, né? Eles arrumaram agora, é isso, nós estamos golpistas, somos moderados. Com a vitória do Biden, estamos tentando se encaixar nessa situação, a gente não é como radical. O que não é radical? Os caras deram golpe. E estavam lá na foto com o Temer, todo mundo, cambada toda, entendeu? Estou a mídia inteira comemorando, quando assumiram, e não engraçado, né? Falando, quer dizer, uma liderança negra, que no Brasil era uma mulher. Então, eles estavam falando com o Obama, uma liderança negra, tudo racista. Pega aquela foto, homens brancos, ricos e velhos, a gente lembra disso. Com o Temer, pega a foto oficial lá do golpe. Inclusive, conhece junto, corruptos, só cambada de rato. Então, essa turma aí que teve todo o prestígio da mídia, depois que não teve o que segurar, porque são um desastre, porque a agenda neoliberal é um desastre. O programa desses caras é um desastre, o Brasil só piora sempre quando eles estão governando o país. Essa que é a jogada. Pode falar isso, dá a volta, Fernando Henrique, Guedes, tudo uma porcaria só. É um troço só, não adianta ficar dando voltinha disso aí, não. Entendeu? O projeto neoliberal, seja quem for tocar, vai sempre produzir o que produz no Brasil, sempre. Quanto mais acentua isso, pior. Você teve o Sarney, Collor, foi aquela tragédia, começou mesmo aquele processo de neoliberalismo mais forte. Depois o Fernando Henrique continuou a agenda do Collor, que foi isso, né? E copiando aquele, a história do real vale um dólar, igual o cavalo tinha feito na Argentina. O cavalo lá caiu, aí o Fernando Henrique aqui, e nós demos um cavalão, que é hoje o Bolsonaro. Mas vamos lá, nessa de novo, pra gente poder entender como a direita tá espatifada, e ela não tem nada, tá se agarrando em qualquer coisa, mas tá se dando mal. Ela não tá conseguindo o que ela quer. E eu volto, eu insisti nisso, quer dizer, eu não tô aqui defendendo o Obama, que é o Obama, nada. Só tô falando que nem o Obama consegue cravar qualquer ato de corrupção do Lula. O que ele, no Bial, ele fala de boatos, imagina. E agora na Folha, é... Fala sobre rumores, girando em torno do decletelismo que o Lula tinha promovido. Rumores, boatos, suposta corrupção. Ou seja, você teve cinco anos de Lava Jato, os caras vigiando até as cuecas do Lula. Ficar o tempo todo fazendo um processo em que você queria construir uma imagem negativa do Lula, de todas as formas. Então você tinha ali uma campana em cima dele, de barquinho, de horta, de tudo. E no final, você conseguir transmitir, simplesmente, que não tem mesmo prova contra o Lula, é uma vitória. E aí tá de novo aí no Obama. O Obama não tem coragem, ele não é bobo. Porque o lance do Obama é justamente esse. Ele chegar e ter a capacidade de ser ensaboado. Porque ele não vai arriscar e dizer. Então ele fala, olha, ele teve, foi condenado por corrupção. Ele hora nenhuma fala isso. Hora nenhuma. Ah, porque eu não sabia, porque eu me escrevi. Há sempre rumores. Rumores. Quer dizer, depois de cinco anos, os caras gastando uma fortuna do erário, aquela cambada de Curitiba, conseguiu isso. E se tem realmente, que eu acredito que tenha, relação dos Estados Unidos com a Lava Jato, e certamente o Obama sabia disso, o que ele falou, meu irmão, os caras conseguiram foi rumor, foi boato. Mas prova nenhuma, zero. Então acaba que, por vias tortas, o Obama acaba falando o que todo mundo fala. Não há qualquer prova. Mesmo o tal do indício, não tem rumores. Quem fez rumor? O rumor foi a mídia. A mídia brasileira. A Globo, a Folha, o Estadão. Entendeu? Ele estava falando isso. Esse soma. O Obama estava dando entrevista para os caras que promoveram rumores. Porque não tinha, não apresentou prova nenhuma. Então fica claro, inclusive, isso para a justiça brasileira, igual a gente viu uma do STJ contra o Lula, isso aí mostra que nível que o país está vendendo da sua justiça aqui, a bagunça que é. Então um sujeito desse acha que isso aqui é pinico mesmo. Ah, dá golpe, derruba essa mulher, põe, eu tenho interesse de pressão, toma lá na justiça brasileira como é que é. Uma turma de vendido. Não é só juiz comprado por bicheiro, não. Comprado por jornal, comprado por banqueiro, comprado por... Quer dizer, é outro problema que o Brasil vai ter que colocar, sentar, discutir, a população ir para a rua, para mudar isso de judiciário. Não pode continuar sendo judiciário que não teve uma reforma desde que eles apoiaram a escravidão. Está aí, esse é o problema. O judiciário brasileiro é a pior das heranças da escravidão no Brasil. Ninguém mexeu nesses caras. Então é isso, é uma confraria de colegas. E todo mundo da classe dominante. Não tem nem preto nesse negócio. É a mesma coisa. Você pode ver a foto do... dos golpistas com o Temer. É isso. O Bolsonaro agora usa aqueles caras aí para poder fazer... como boneco de Mambeme, para ele poder exercer o racismo dele através da boca desses caras, os caras da Fundação Palmares, aquele outro que anda com ele o tempo todo, para cima e para baixo. Entendeu? O Temer nem isso fez. Isso aí é a cara da... da nossa estrutura... civilizatória, que é essa... e que promoveu o que promoveu no país de exclusão, de miséria, de fome. Aí veio um governo popular, que aí o próprio Obama teve que falar isso, inclusive falando para a mídia. Tem que se reconhecer o trabalho fantástico que Lula e Dilma fizeram. Imagina aí, essa folha tem que colocar isso lá, que o Obama disse, tem que reconhecer. Vocês têm que aprender a fazer isso. No fundo é isso. Que até hoje, essa amiga... Começou com o Fernando Henrique, mas é uma mentira. E outra coisa que ele fala, que o Lula era uma figura influente no palco mundial. Isso deve doer nos caras. Entendeu? Então, foi isso. Ele ainda coloca, de uma maneira bastante clara, que as interações com o Lula aconteceram a maioria das... Antes desse problema com a justiça. Olha que problema com a justiça. Mas o Lula não... A justiça tinha problema com o Lula. O Lula não tinha problema com a justiça. A justiça não conseguiu provar nada contra o Lula. Você imagina, o cara ficar o tempo todo... O Lula foi escutado o tempo todo. A Dilma também. E aquele cara só arrumou... O Moro, aquela conversa do Lula, que ele tinha nada ali que pudesse... Ao contrário, o crime foi dele. O que ele foi? Mas como ele é juiz, e os juízes do Brasil são os mais criminosos, acabam sendo complacentes com os crimes dos outros juízes, então, pra mim, é pior. Se o Moro tá aí solto depois da quantidade de crime que ele fez, a justiça brasileira gosta de encobertar pilantras de toga. Isso aí também todo mundo sabe. Isso não é de hoje. Então, o que nós temos aí? Essa moda agora de todo mundo querer arrumar um jeito de a gente arrumar um Biden brasileiro, no meio dos golpistas moderados, tá uma piada por causa disso, que eles não conseguem. E isso mostra mais uma coisa. Não há liderança na direita pra enfrentar o Lula. Eles estão mostrando isso claramente. Estão caçando qualquer coisa. Lógico que o Obama tá promovendo o livro dele. Entendeu? E aí você tem uma, dentro dessa, desse momento que o Brasil tá vivendo, pô, meu irmão, qualquer um que passar aqui, vamos tentar, já que a gente não consegue fazer uma liderança da direita crescer, vamos tentar achatar o Lula. Só que a coisa só piora. É o que eu tô falando. O Obama está longe de ser uma autoridade moral pra falar de qualquer coisa. Longe. Eu sei que o próprio silêncio dele com o golpe da Dilma mostra que ele tava, de alguma forma, envolvendo nisso. A espionagem, né, que o Snowden mostrou, que a Dilma falou na ONU, entendeu? O pressão no meio disso aí, as petrolo-defensas americanas se beneficiando do processo, os peleiros brasileiros, como sempre o PSDB, tendo relação lá agora a Bolsonaro, porque ele também tem isso. O Aloysio Nunes, aquele que fazia um papel igual ao do Bolsonaro. O Temer era um lacai igual ao Bolsonaro. Aliás, votou todo mundo junto pra poder votar o Temer onde votou. Entendeu? É uma escumalha só, não adianta. E a mídia também, só que ela não tá conseguindo fazer isso. E pior, né? Imagina, o cara faz uma declaração e... Olha, não vai sair isso, não. Não vai, a gente não vai botar a matéria desse cara, não. Vai ao Obama, vai fazer como? Vai fazer entrevista com o cara e depois não vai dar? E o Obama vai e fala que, porra, que o Lula e Dilma beneficiaram as massas, tiraram milhões da pobreza. Isso aí é um tapa na cara da mídia lavagem artista. Então, só pra registrar de novo, porque ontem eu já falei desse tema, pra mostrar o ponto central, é justamente esse. Esses caras estão sinalizando que eles não têm nada pra colocar no lugar do Bolsonaro. O que é uma notícia boa e uma notícia ruim, né? que eles vão segurar e essa espécie de quincas, berro d'água, da direita brasileira, esse fantasma que o Bolsonaro virou uma alma. Virou uma alma penada que fica vagando agora ali no Palácio do Planalto. Quer dizer, nunca trabalhou, não sabe de nada, nunca trabalhou em nada. O Bolsonaro nunca trabalhou em nada. No exército, ficava o tempo todo treinando, depois já tentou fazer, aí depois saiu de lá de Fez e ia tentar fazer garimpo ilegal, depois foi fazer um lance lá, ameaçou, foi na Veja, que ia botar bomba, sei lá, no gasoduto, aí foi colocado pra fora. O vigarista, desde aquela época, entendeu? Depois foi viver o tempo todo como um aspone no Estado e botou a família toda, toda a família, toda a família, mulher, ex-mulher, outra mulher, a enrolada, tudo que tiver no meio desse cara aí, o Bolsonaro tá, minha milícia, quer dizer, esse cara vai pra presidência da República e vai trabalhar? Nunca trabalhou, não tem um projeto aprovado. Então agora a mídia não sabe o que vai fazer, vai sustentar esse cara, tá começando a dar problema, inclusive, pra elite já. Então nós estamos vivendo um problema que chega a ser cômico. Então, gente, eu peço a vocês de novo, terminando aqui a live, que vocês se inscrevam aqui no canal pra dar aquela fortalecida, dão um like também, a gente precisa fazer um trabalho de ampliar bastante isso aqui, a voz da gente, e ir lá no Antropofagista, se vocês puderem ir lá ver as matérias e se possível dar uma contribuição mínima lá, que seja, não tem valor estipulado, pra gente tocar o nosso barco lá. Mas era isso o nosso recado de hoje. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.